E aí galera, Alexandre Laps aqui, tem evento novo na área Aprontei uma buildzinha aqui Ela tá bem completa ainda, né? Porque eu não tenho muitos adornos, como eu gostaria Mas... Paciência E a gente vai enfrentar o Bariote Presagélida Aqui na arena, né? Tá Joga esse bicho logo na parede Vamos tentar pegar A cauda dele Se a gente partir ela, já seria uma boa, hein? Ó, já deu um dano pesado, hein? Aê! Foi! Ah, é uma cauda dele Boa Um problema a menos pra gente lidar, né? Vira pra cá Tentar jogar ele na parede Ah, ficou brabo Ficou brabo, bicho Vamos dar um calmante pra ele Tentar fazer uma ferida na perna dele aqui Opa Não era aqui não, era na perna Ah, beleza Aqui, ó Aqui, ó Focar em uma dessas pernas dele Usar um mato de gelo aqui Qual foi que eu feri? Foi essa, né? Tá Sai de pé Tô estunado aqui Quase que eu fui Pras trevas Sai da linha Hum Agora que ele tá bravo assim É complicado Fazer alguma coisa No máximo Aqui, tá vendo? Ele já se afasta É difícil dar dois hits Eu acho que a gente vai dar um hit rápido na perna E sair fora, né? Ó, ficou amarelinho de novo Vou tentar jogar ele na parede Deixa eu ficar quieto, né? Vai lá Aí, bichão Vem cá Quebrou mais alguma coisa Não sei se foi o dente dele Tentar montar Se a gente conseguir montar um hit nele Enquanto tá bravo É uma boa, viu? Vem cá, bicho Aê, garoto Boa, velho Muito bom Você vai cair, bichão Não adianta você Ficar bravo Não adianta você ficar bravo Ah, droga Droga Droga, eu tava no meio do ataque, mano Droga, droga, droga O gatinho colocou ele pra dormir ali, né? Vai pra parede Ah não, tá de brincadeira Tá de brincadeira que errou o último hit ali Mas beleza Precisamos de pedras Rápido Porque o bicho agora tá bravo O bicho tá bravo Eu tô stunado Meu Deus do céu Me solta, velho Olha isso O cara não me solta do meu Larga do meu pé, não, mano Vamos dar um Deixa ele cego Pra ele se aquietar um pouco Vamos subir ali Dar nele uma porrada Vem cá, bicho Vem cá, vem Hum, quer vir não, né? Vamos abrir mais brecha Nos braços dele, né? Esse bicho quando tá vermelho Bravo Ele é um saco Olha isso Olha isso Um inferno Que raiva Era pra ter vestido o manto, mano Filho da mãe Filho de uma mãe Filho de uma mãe Filho de uma mãe Vem cá Eu quero sangue Vai pra parede Vai pra parede Ah, tá longe Ah, tá longe Acabou as pedras daqui Acabou Ele acertou a perna dele Vamos abrir uma brecha Vamos abrir uma brecha aqui Abriu? Não Ficou bravo, velho Agora é um deus no sacudo Vamos ficar aqui perto Se a gente consegue montar nele Se a gente consegue montar nele Vem cá, vem Oh, que hora boa Pra acabar a bateria Do meu controle, mano Meu deus do céu Que hora, hein, velho Tá de brincadeira With me, velho Tô esponado aqui Montei de novo Esse danado O problema é que agora Eu tô Sem estamina, né A estamina tá azul ali Não sei se vai dar Pra eu te derrubar ele Vai, derruba, derruba, derruba Me, derruba Cadê ele? Enfiou a cara na terra Ah, bicho chato da porra Toma! 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 Já dá pra capturar esse bicho? Vou dar só uma porrada nele aqui Acho que ele tava aqui perto Vamos tentar! Ae! Boa! Minha buildzinha bem zoada Bem zoada mesmo Mas é que tem pra janta no momento Mais um bilhetinho de gratidão VIP E é isso aí amigos Essa aqui é a build Como vocês sabem Eu voltei a jogar recentemente Então ainda tenho pouquíssimos adornos Tenho pouca coisa de joia de ataque Tenho pouca coisa ainda relacionada ao agitador Eu meio que tentei colocar no máximo ali O que eu consegui O reforço de ataque pelo menos no 4 Reforço crítico deu pra colocar no máximo Quebra partes Só deu pra colocar dois níveis com as joias que eu tenho A saque crítico veio aí nessas joias de 4 Nível 4 Eu acho que ela veio junto com Ah não! Ela veio aqui ó Com o reforço de vida tá A minha espada aqui também Ainda só consegui fazer um aumento nela Eu queria fazer aumento de ataque ainda Mas não tenho os itens necessários pra fazer os aumentos Porque eu farmei pouco terras guias né Mas é isso aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Não esquece de avaliar o vídeo Deixa um likezinho também Se você é novo por aqui Fica o convite pra se inscrever É isso Vejo vocês nos próximos vídeos Faixa abraço Valeu e Fui!